Sinta esse clima! A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo. Vem pro gramato pra você curtir em todo o Brasil! O estádio tem capacidade pra 35 mil pessoas! Camisa 39! Autoriza! Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você! Camisa 43! Nada de gol, mas o jogo tem onças interessantes! Público presente na partida de hoje, 29.514 espectadores! Chega rasgando e tirando ali! Vai dominando pela meia direita ali! Perdeu a cabeça, procurou a opção! A devolução mais atrás! Experimentou!